Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro retornou hoje ao trabalho depois das festividades de fim de ano. Ele está no Palácio do Planalto e é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Roberto, tudo bem, sim. Oi, pra você que assiste a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro veio logo cedo aqui para o Palácio do Planalto, mas ainda não foi divulgada uma agenda oficial de compromissos. Ele antecipou essa volta ao trabalho, já que ficaria de folga até o próximo dia 5. Então ele só retornaria aqui para o Palácio do Planalto no dia 6, próxima segunda-feira. Nós vamos acompanhar esse primeiro dia de trabalho do presidente Jair Bolsonaro em 2020 e ao longo da nossa programação você acompanha mais informações. E olha, começou a valer hoje o não perturbe dos bancos, que permite bloquear ligações telefônicas e mensagens com ofertas de empréstimo consignado. Aposentados e pensionistas que são o principal alvo dessas empresas que quiserem evitar esse tipo de ligação e mensagens indesejadas, podem entrar no site não-me-perturbe.com.br, fazer o cadastro e solicitar o bloqueio dos números de telefone fixo em todos os seus números de telefone fixo ou móvel e o bloqueio passa a valer 30 dias depois de feito esse cadastro. A ferramenta é resultado de um acordo entre a FEBRABAN, o INSS e a Secretaria Nacional do Consumidor. Roberto. Está ótimo, Luciana. Obrigado pelas informações. Até mais. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS e foi sancionada no fim do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa de 10% era paga pelos empregadores ao Tesouro Nacional em caso de demissão de funcionário e o valor era repassado ao FGTS. A multa foi criada em 2001 para cobrir os rombos do Fundo de Garantia, deixados pelo Plano Verão e Color 1 e deveria ter sido extinta em 2012. O fim da multa adicional abre uma folga no teto de gastos do governo federal, com impacto de mais de 5 bilhões de reais neste ano. E vale lembrar que a multa de 40% do saldo do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa continua e sem mudança. De São Paulo, Dima Soldi para o governo agora. E já está em vigor a tarifa branca que reduz o preço da energia consumida fora do horário de pico. A medida vale agora para todas as residências de pequenos comércios. O programa da Anel existe desde 2018 para quem consome de 250 a 500 kWh. Para aderir à tarifa branca, o consumidor deve fazer a solicitação à concessionária de energia elétrica. Nós ficamos por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau.